Gostaria de informar a população do estado do Piauí que depois da minha cobrança ao governador Whelton Dias para que sancionasse o projeto de lei que estabelece desconto nas mensalidades da rede privada de ensino e das faculdades, de 15% até 30% ele sancionou. Agora vieram alguns vetos, e vetos em cima de artigos e incisos importantes, incluindo o que estabelecia o desconto maior para aqueles alunos que tinham bolsa acima de 30%. Estou preocupada, vamos analisar para ver como é que nós vamos fazer, se vamos votar a favor do veto ou contra o veto.